O seu amor é como uma chama acesa que mais de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama acesa que mais de prazer, de prazer Eu já falei, eu já falei com Deus, não vou te lixar Vou te levar pra onde for, pra qualquer lugar Já fingi tudo pra cima da parede O amor é como uma chama acesa que mais de prazer, de prazer Tudo, tudo vai voltar O amor é como uma chama acesa que mais de prazer, de prazer O amor é como uma chama acesa que mais de prazer